Salve galera, beleza? Bom, olha aqui o super twitter novo que a JBL mandou aqui pra apresentar pra vocês, tá? É... o ST400 com essa variação aqui no design, o ST400 Black, né? Mas tem uma pequena variação aqui no design e eu achei bem interessante. Ele não declara mais potência, não tem nada disso, tá? Ele simplesmente é uma variação, assim, do visual, eu achei bem bonito. Ó, vocês estão vendo esse efeito da iluminação, eu achei bem legal. Mas... O vídeo de hoje merece um tema que tem a ver com reparo de super twitter, reparo de driver, reparo de modo geral. Gente, vocês sabem que a Infinity depende de vendas, né? Eu sempre peço, quando possível, pra vocês darem preferência aí pra gente. Mas tem uma coisa que eu odeio vender. Eu odeio vender porque quando o cliente compra, ele tá frustrado, ele tá chateado. E essa coisa é o reparo. Eu odeio vender reparo. Eu gosto que o cliente compre o som e desfrute daquilo por muito tempo, por muitos anos, se possível. Sem ter dor de cabeça. E tem uma coisa que alguns fabricantes estão fazendo. Eu não vou falar, estender aqui, falar sobre outros itens, né? Que agora eles estão querendo começar a fazer isso, como o Vulcano 2.0. Mas a moda, pelo jeito, não vai pegar, que a gente já brecou. Mas no super twitter, você sabe quanto que um ST400 de 150 watts RMS, né? Que tá falando aqui. Aqui, ó. A etiqueta dele. 150 watts RMS. Você sabe a potência real desse produto? Você sabe? Olha, eu vou fornecer uma pequena explicação de física, né? O que acontece é o seguinte. Diferente da luz, o som, quanto maior a frequência, quanto mais alta for a frequência que o som tá sendo emitido, menor a energia ele carrega. Então, se um super twitter conseguisse reproduzir 150 watts RMS, você pode ter certeza que se você tivesse a um metro desse super twitter com ele tocando, você já teria perdido sua audição. Isso é totalmente impraticável, tá? A potência real do super twitter tá aqui no manual e pouca gente sabe interpretar. Vale lembrar que a JBL tá com essa adenda aqui, né? Em vários produtos. Valor RMS do amplificador a ser utilizado, tá? Que é aqui, AS High Pass Filter. Qual que é o valor? 20 watts o valor RMS com o filtro ativo, tá, pessoal? Então, a verdade é que esse produto aqui tem, com corte aqui, ó, potência com crossover ativo. 12 dB oitava, 20 watts, que é a potência do amplificador a ser utilizado. Se a potência do amplificador a ser utilizado é 20 watts, a potência real do produto é a metade da potência do amplificador. Ou seja, 10 watts reais você pode aplicar nele. Mas não pense que isso é uma coisa pacata, tá? 10 watts num produto desse aqui, na frequência operacional que ele trabalha, que é acima, vamos ver aqui no manualzinho, Vamos ver Acima de 9.4 kHz, ou 9.400 kHz 10 watts, nessa frequência até 20 kHz É insuportável Você consegue preencher um ambiente grande, ou seja, eu não tô falando mal do produto É um excelente produto, ele atende muito bem Eu só quero ensinar vocês a interpretarem melhor os manuais Pra você não pegar um crossover ativo, que seria no caso um processador de áudio, alguma coisa E mandar excesso de potência pro super tweeter E depois ter que ficar comprando reparo, que eu odeio vender reparo Tá, você pode não... A frustração do cliente, né? Na verdade, se o cliente queimar o reparo, quiser comprar de mim, não tem problema O que eu não gosto é do cliente ter a frustração de ter que comprar o reparo propriamente dito Então, deixando claro aqui, que com o crossover passivo, ele suporta 150 watts e arremesso Mas ora, a gente tem ali o sinal de áudio ali com todas as frequências O crossover passivo, ele pega uma fração pequena de todo aquele sinal de áudio E vai transferir pro super tweeter Por isso que você infla tanto os dados na hora que o manual tá informando o crossover passivo O crossover ativo, por sua vez, ele passa a banda estreita Ou seja, passa a resposta de frequência específica que sai já do amplificador com aquele sinal específico Então, a potência que tá indo ali é a potência real Então, a potência em programa musical dele, que é a potência do amplificador a ser utilizado São 20 watts e a potência RMS de teste são apenas 10 watts Novamente, eu deixo bem claro aqui pra vocês que um super tweeter que tem 10 watts RMS É muito, muito, muito forte mesmo Ainda mais na sensibilidade que ele tem Então, vocês fiquem tranquilos que não é uma questão assim de falar que o produto é ruim Tem um desempenho ruim É uma questão de ensinar vocês a não aplicar tanta potência nessa faixa operacional Pra não danificar o super tweeter e, por sua vez, não ter prejuízo O mesmo vale aí pra alguns drivers Então, sempre que o pessoal for ler o manual de driver Vamos interpretar de uma forma mais cuidadosa Pra gente não aplicar mais potência do que deve ser aplicada E não ter prejuízo Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí Eu, sinceramente, adorei esse produto Foi uma questão assim que tocou no assunto Eu aproveitei pra abordar o tema Eu quero sempre o melhor pra vocês Pessoal, eu conto com um comentário aí de vocês O que vocês acharam desse vídeo O que vocês acharam desse super tweeter E eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez, obrigado aí pela audiência Pelo carinho, pela participação de todos vocês Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima